Qual que é a melhor cervejada do planeta? Cervejada Laboratório! E você, qual que é a melhor cervejada do planeta? Cervejada Laboratório! A primeira foi como? A primeira foi um sucesso, graças a Deus! Sem jogar, melhor ainda! E a terceira? Maravilhosa! Fala galera do MegaZoo! Estamos aqui hoje em Guriri, na cervejada! Opa! Um grilo aqui no meu pé! Fala galera do MegaZoo! Chegamos aqui na cervejada e dessa vez em Guriri, no Espírito Santo! Dani Lima e eu, Samuca Gomes, viemos ao convite da galera do Vamp Lanches, do Tyno Batista e hoje tem muitas atrações! Cerveja gelada e muita bebida! Muita catuaba! Catuaba pra galera ficar bem soltinho, bem soltinha! Você vai ficar soltinho? Eu quero que a mulher toma muita catuaba pra eu chegar chegando! Pra elas ficarem soltinhas! Lógico, eu vou chegar na sarrada no ar! O melhor canal de cobertura de eventos do Brasil em Guriri, no Espírito Santo! Se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora é nóis! Música 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 Fala galera! Olha só! Cervejada começando! Vem comigo aqui! Eu cheguei! Ah não, achei ela! Ela estava na segunda cervejada! E não podia voltar na terceira! Ela! Esqueci seu nome! Vitória! Vitória! Cadê a derrota? Não tem, é que é só Vitória! Sambando na cara das inimigas hoje com o Jangô! Só começando cervejada do laboratório! Só começando! Só começando! É daqui pra melhor! Tô aqui com ela! Linda para não sei o que! Como é que é? Barbarioli! Barbarioli! Nome difícil! Mas é linda no nome mesmo? É! Mamãe já tava prevendo o futuro! Sua mãe é profeta né velho! É! Ela já tava ligada no que ia acontecer depois! Ela já adiantou as cantadas né! Pessoas que quando não sabem o nome da menina! Falam assim! Ô linda! Vem cá linda! Então você não vai ter esse problema né! Ô linda! Vem cá linda! Chama de linda! Eu já falo! Que que é? Você tá me chamando? Chama de linda hein! Você não vai ter problema! Como é que você sabe meu nome? Essa vai ser massa! Essa vai ser massa! Bom! Você que é uma menina problemática! Fala assim! Chama no probleminha! Chama no probleminha bebê! Olha quem a gente acaba de encontrar! Carol Matede! A menina mais famosa das cervejadas! É! Ela tá aí! Quando eu conheci né! Ela era loura! Agora! Quem tem o cabelo azul é o que? Não sei velho! É quente! É quente! É quente! É sempre vou mudar! Ser diferente é bom! Não! Você não gosta que... Você gosta que pinta então! Não! Não gosta dessas paradas não né! Gosto de ser fora do padrão! Vocês óticos chamam atenção! Rimou hein! Você pegaria? Ela pensou demais né Carol? Ah! Conta aquele trechinho lá! Carol o que você quer pegar hoje aí? O contador da pessoa... Resposta pronta! Carol ela bonita? Ela é! Olha aqui! Você pegaria? Dá pra dar um caldo? Dá um caldinho! Então você vê que pra festa tá fácil então arrumar um contatinho! Tem vários! Certeza! Tô fácil hoje! Ô Samuel! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você não tá sabendo! Ela disse que tá facinha hoje! Oi Samuel! Eu gosto disso! Esse aqui é bonito! Ele... Ele não esperou nem eu terminar a frase! Ai Jesus! Contatinhas de Samuel! Não assistam! Lê lê lê! Lê lê lê! Lê lê lê! Oi! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olhos azuis! Olha! Com esses olhos hipnotiza muitas gatas! Algumas né! Você tá hipnotizando alguma aqui já? Já vem acompanhado? Essa daí já é hipnotizada! Essa aqui já é sua já? Já hipnotizada! Você não empresta? Não vende? Não dá né? Tô vendo! Troco! Troca! Eu faço negócio hein! Aqui ó! Vamos fazer negócio! Troca! Troca o Dani! Pode ser essa daqui? Eu o que? Vou fazer negócio aqui! Pode! Como é que você negocia uma coisa que não é seu? Ele não precisa saber que você não é minha! Ela pode pegar um amigo seu? Pode! Você pode pegar as amigas dela? Devo né? Modernidade é isso aí! Eu ia falar isso agora! Eu falei a falar isso quando você lembra exatamente. Fala de novo! Fala de novo! Modernidade é isso aí! Pachao L! O diretor da notícia! Você aqui? Você não tá perdendo uma, véi? Não, eu tô devagar hoje, tô só no sapatinho. Várias debatinhas! Chegou! É ele aqui! Boa noite! Cadê a loura? Cadê a loura? Cadê a morena? Que loura, que morena! Cadê a ruiva? Matheus é o intermediário? Matheus fica no meio de campo ali, domina, sai jogando, aquele negócio. É assim que eu gosto, eu preciso arrumar uma amiga assim. Eu posso falar qualquer coisa! Ele me deu carta branca! Eu só sei que esse rock tá toque! E ano que vem eu tô de novo, se tiver! Hoje eu não peguei ninguém, porque minha mulher tá ali. Eu só tô esperando dar um pedido pra pegar alguém. Você é casado? Não! Namorando? Vai lá! No escondidinho rola tudo! Gente, terrível, véi! Já beijou quando? Não, aí não! Nada! Aí não pode! Por quê? Namorando? Claro! Namorado fica onde? É o melhor nem falar! Namorado fica em casa? Se for, tu vai fazer um pedido pro namorado, o que que você pedia? Uma piroca grande! Meu pai eterno! Claro! Com certeza! Rapaz, cervejada, hoje você vai dar prejuízo pro pessoal daqui? Rapaz, tomara, né? Eu quero ver essa porra acabar tudo e ficar todo mundo doido! Você só quer ver o cara chorando do outro lado, né? Do balcão! Ih, que se lasca aí pra lá, mano! Tô, né? Eu quero ver ele caindo lá e morrendo! Olha, eu tô vendo que você vai beber por 10 pessoas hoje! Tomara! Se Deus quiser eu vou! Se der pra vir, tá indo! Tem meta não! Vamos botar tudo lascando! E tá chovendo! Ai! E tá chovendo! Ai! E tá chovendo! Ai! E tá chovendo! Bebida, tem comida, tem diversão, tem tudo de bom! Muita comida! Com certeza! Tem comida loura, comida morena? Todos os jeitos! Proibido escondido e ó! Só eu e você perdido! Não me deixe! Aquele beijo! Aquele toque! Aquela sensação! Aquela atração! E você é tudo! Estou aqui com o grupo Jango, que animou o primeiro show! Você errou o nosso nome! Jango! Essa é a repetição! Estou aqui com o grupo Jango, lá de Vila Velha! Estou aceitou! Ó, eles são de quatro ó! Um, dois, três! De quatro! Eles gostam? Por que vocês gostam de quatro mesmo? Não, a gente não gosta não! A gente não! Eu quero saber quem é que canta no microfone aqui! Ah, é você que gosta de cantar no microfone! Eu canto no pinocofone! Canto mesmo! Eu quero saber quem é o cara que mais bate aqui! Bate o que? Depende! Bate! Eu não sei! Bate mais tudo! Bate o que? Aí varia! Quem é o cara que dedilha aqui? Esse menino aqui ó! Ah, eu sei ó! Dedilhar aqui o negócio é... Ele gosta! Ele gosta! Dedilhada! Dedilhada! Fiquei sabendo, é! Fiquei sabendo dos bastidores galera! Bastidores! E tem uma galera que vai voltar pra capital! Mas tem um cara aqui que vai ficar aqui! E que vai embora depois! Olha! Que coincidência galera! Que coincidência! O Megazul tá na casa de uma das contatas de algum desses caras aqui! Eu não vou falar quem é! Mas... Quem é que vai ficar? É esse? Não! Ou é esse! Ou é esse! Você arrumou um contato de longe cara! Por que? Fala pra mim! Eu sinto lhe informar que não me coube na van! Tem gente que vai ter que voltar na van! Gentilmente cedir o meu lugar! Vou fazer o sacrifício de ficar aqui na cervejada! Open bar e tal! Me divertir um pouquinho! Mas vai ser um sacrifício enorme! Tem que voltar de ônibus! Amanhã olha que absurdo! Quem que é maluco ali? Nosso produtor! É o produtor! Vem cá! Você produz o que véi? Rapaz! Eu produzo a música dos meninos! É essa música tocando! Você produz a música? E você agencia os caras então né? Agencia! Exatamente! Agencia! O preço dele é caro ou é barato? Rapaz! É caro! Pedro! Mas com essas caras de Melória aqui não tem como não! É porra! A gente tá fazendo ser caro né? Tá difícil! A gente que é do Mega Zoom tá aqui na melhor parte! Olha só! Olha só que maravilha! Ô moço! É por isso que eu gosto do Mega Zoom! Olha ali! Oi! Tudo bom? Eu não posso ter filmado! Eu tô escondido! Como é que é? Você tá aqui escondido? Escondido! E eu quero te beijar! Tá doido! Eu quero te beijar! Não! Você sabe aquele... Por que você não pode se identificar? Porque eu fiz um estupro e eu tô escondido aqui! Ele fugiu da cadeia? Mentira! Olha aqui! Como é que é? Ele tá com você! Segura! Gente! Só que minha mulher tá longe! Só tem um pau! Olha a furada! Adivinha só quem foi que veio com a gente aqui na cervejada! Com o nosso amigo João Rubens! João Rubens! Agora com você véi! Fica o pau aí nessa jossa! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá beber! Vai lá beber! Vai lá beber! Tem que ficar ruim! Isso é conta! Mentira! Tu não vai contar! Voltei pessoal! E hoje eu tô aqui na cervejada em Guriri! Estou aqui com a Linda! Como é que é seu nome? Tayane! Tayane! Hoje é dia de cervejada! Promete beber muito? Claro né? Na cervejada a gente faz tudo! Não! Nem tudo né? O namorado tá aí! Quem é o namorado? Kevin! Kevin! O namorado é ciumento? Um pouquinho! Vamos beber hoje! Dançar muito! Mas sem PT né? Porque tem que sair na classe! Mas se a gente tiver no PT a gente deita ali que a gente tá no lugar melhor azul! É só a mega azul não filmar que tá tudo certo! E outra coisa! Tem uma coisa de comer aqui também né? A gente não passa mal! Então com licença que nós vamos ali! Vamos comer! Vem! Mandaram perguntar se seus peitos, seus seios são naturais! Lógico! Não tem nenhum peguinho de silicone! Tem! Um pouco! Você acha que tem? Não! Não tem não! Eu e palhaçada! Posso pegar pra ver? Não! Ela que mandou! Sua amiga que mandou lá ó! Você acha que eu vou me entregar assim? Entregar de primeira não pode né? Mas a cara é difícil! Aí depois eu pego o whatsapp e tudo conversa! Já tá bêba? Não! Tá com muita cerveja já no corpo? Um pouquinho! Muito álcool? Um pouquinho! Você tá bebendo o que de bom? Catuçaí! Olha! Diz que catuçaí dá um fogo fora do comum, é verdade? Verdade! Você tá com fogo? Um pouquinho! Um pouquinho de fogo só Megazum! Geralmente quem é acostumado a apagar o fogo? Um boy por aí! E hoje você já tem um boy? Ou muitos boys! Se eu chamar no probleminha você vai ser o que? A solução? A solução! Ela vai ser a solução! Música Rapaz! Eu achava que eu era alta até conhecer essa menina aqui! É muito difícil encontrar um boy a sua altura? Nunca achei amiga! Inclusive tamo na campanha aí, hashtag namorado pra cacau com mais de 1,80! Com certeza, assim, em off, né? Já pegou aqueles baixinhos? Ah, com certeza, né? Eu enchi a 1,67, gente! Quando não tem opção nós pegamos faixa mesmo! Não dá nada! Como é que você fazia com salto? Eu não uso, né? Porque além de ser grande a gente tem o pé grande também, aí a gente nem usa não! Quanto é calça? 42, amiga! Ainda bem que não é 44, né? É, ainda bem! Vai rolar uma briga de aranha! Fala! O que é que eu vou fazer? É, ainda bem! Como você vai falar? Eu quero ver o mundo me ser! É, ainda bem! Meu amor, como você vai me amar! Eu quero ver, o mundo me ser! Eu quero ver o mundo me ser! Me fala qual festa que tem comida japonesa, fala a cervejada. Cervejada é verdade, é cervejada pelo laboratório, o resto é marmelada. Olha só, lá da área VIP. Nem todo mundo poderia estar ali. Eu vou dar uma volta pela festa e vamos ver quem gosta tanto de sushi para merecer. Uma aqui, que eu separei para a galera. Você gosta de sushi? Top, tá top. Você gosta de sushi? Sim, sim. O que você faria para comer sushi? O que você mandasse. Quanto é reina gacipinha? Reina gacipinha. Amor, soca, 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 soca. Chegou aí, amiga? O que você gosta de sushi? Gosto! O que você gosta mais? Eu gosto do hot. Por quê? Porque o hot é mais hot, é mais grosso, é fritinho. O que você faria para comer sushi agora? Só se fosse com o samu. Ali eu comeria sushi fácil, tá? Eu colocaria no pontinho-pontinho e chuparia, comia. Depois dessa ele merece, não merece? Estamos aqui com eles! Pedro, Mendes e Manoel! Quem é Pedro, Mendes e Manoel? É três? Agora tá se é Pedro, Mendes e Manoel agora. Eu sou quem, então? Pedro, Mendes e Manoel. Pedro, Mendes e Manoel. Gente, acabamos de assistir um show top desses cantores, que chegou arrasando lá no palco, botou para quebrar, cantou um pouquinho de cada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, programa top. O YouTube estourado, que a gente vem acompanhando. Hoje a galera, pô, São Mateus, Guriri, sempre recebe a gente muito bem. Pergunta aqui, ó, que não quer calar. Como é que tá o coração de vocês? Solteiro. Tá na pista! E você, tá solteiro? Mostra a aliança. Tá zero, Dani. Eu sou casado. Juntou os panos que tirou ali? É, não, não, não. A gente, é, juntado com quem é casado é. Dani tá atrás de uma pessoa pra casar, que já chegou na idade dela pra casar. Ô, Manoel, vamos fazer um casamento aqui agora? Eu sou padre. Manoel, noiva, e você é a noiva, e você é o testemunho. Eu sou mais doido. Manoel, como é? Manoel, você tá na falta, não. Isso tá na falta, não. Cala a boca. Manoel, o que é isso ou não? Manoel Júnior. Manoel Júnior, você aceita Dani Lima como sua legítima esposa na doença, na pobreza, na riqueza, em tudo? Na tudo, certo? Na pobreza, não. Dani Lima, você aceita Manoel Júnior em seu esposo pra respeitar, casar, ter filhos, na doença e na pobreza? Na pobreza, não. Essas mulheres são muito interesseiras. Você gostou do Manoel? Olha pra ele, aquele olhar bem seduzente. Dá um selinho, né, Manoel? Dá um selinho. Um selinho. Um selinho, Dani. Um selinho, Dani. Olha pra Manoel, Dani. Você não vai chamar o Manoel desse na sua vida nunca. Fala com ela. Chama o problema que eu sou sua solução. Chama o problema que eu sou sua solução. Vai, Dani. Dá um selinho nele, por favor. Deixa ele cantar aquela música. Eu sou um gordinho gostoso. Tem tanta música de gordinho, gente. Meu Deus do céu. Eu sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Cantou. Agora vai. Mais outro que esse não filmou direito, não. Outro que não filmou direito, não. Dá outro. Isso é mega zoom. Você sabe que eu gosto muito de você, você já foi minha cunhada várias vezes, eu não sei nem quantas, mas eu vou passar a palavra pro Gustavo, que ele é melhor que o microfone. Fala, o que você quer me perguntar? Eu ia entrevistar ele primeiro. Eu ia entrevistar ele aqui, ó. Tô brincando, ele vai entender. Bota o coice pro Gustavo aí. Qual é o seu objetivo aqui hoje mesmo? O objetivo é beber. Meu objetivo? Tira a mão. Tira a mão. Nenhum, meu amor. Dá uma lequeira no seu nariz. Agora tá limpo, tá? Dá pra fazer o rock. Amanhã ele não vai lembrar disso, não vai? Não vai. Eu sei que não vai. Samuca, sou seu fã, moleque. Sou seu fã. Esse aqui é o irmão gênio do Thaun. Irmão gêmeo do Thaun. Não, não, não. Cinco anos, cinco anos. Quem é mais bonito? Quem é mais bonito? Quem? Você ou Thaun? Eu mais bonito. Quem pega mais mulher? Eu. Quem é o cara mais inteligente? Eu. Melhor de lábios? Eu. Porra! Porra! Quem curte mais? Eu. Quem bebe mais? Eu. Quem branda mais? Eu. Vale tudo. Só não vale? Vale tudo. Só não vale? Só não vale? Bozinho. Não, você vale? Eu vale. Cervejada tá só. Cervejada, terceira edição, laboratório, exalda samba, Iago Gomes. Meu Deus. Se embora, se embora, se embora. Terceira cervejada, vamos com a A. Espetacular. Muita gente bonita, galera com aparência em peso, as atrações estão fora de série, tudo dão certo. São Pedro parou de chover, graças a Deus. E aí não chuva ainda. Estamos aqui na melhor cervejada do planeta. Taino Alves Produções e Co-Produções aqui, né? Do Gordinho? Do Gordinho. Diz que o Gordinho é engraçado, né? É engraçado? Pergunta aí se pegou alguém hoje. Pegou alguém hoje? Rapaz, mineirinho, né? Mineirinho que come com mineiro. Não, mas o estilo de ser tem que ser, né? Taino, terceira cervejada. É o melhor open bar do mundo, né? Melhor open bar. Até vendo. Pergunta aqui, como que é? Como é que é? Simples. Liga aí. Ei. Fala. Eu vim aqui do open bar, tá uma descascada. Diferenciado. Se tiver frio não paga. Encostou. Tá quentinho. Tá quentinho. Tá quente. Mas como é que é open bar e open food, eu não trouxe dinheiro não. Degusta. Até vendedor de amendoim tem aqui. O negócio é open bar, velho? É open bar e open food, é até amendoim. Eu vou entrevistar ele. Esse aqui é o Pedro, mais conhecido como Trador. Trador. Por que que seu apelido é Trador? Eu sei. Porque ele pega todas. Leve ninguém. Vem, o Rock tá muito doido. Você, você já passou por esse Trador? Não. Não vai passar não, né? Eu sou evangélica. Aleluia. Glorifica de pé a igreja. Amém. Cervejada sempre representa aqui, velho. Sempre representa. É a terceira vez Cervejada. Você já veio em todas ou é a primeira? Já vi em todas. Terceira Cervejada, velho. Sempre representa. Olha, e essas mulheres dançando no chão assim, é bom? Rapaz, a melhor coisa que tem é isso aqui, ó. Aqui. Melhor coisa. Olha lá. Fazer em quadradinho. Rapaz, Cervejada é a melhor rock que tem no norte do estado. Na rodinha. No quartadinho do país. Faça a rodinha. Manda de assarada. Na rodinha no quartadinho do Pai. Na de fora, no senhor. Engole o choro e embora eu não. Agora, agora é só, eu tô aqui com as Tainettes. Pode vir aproveitar o rock que tá muito bom. Eu tô vendo, você tá com a camisa da produção, é? Isso mesmo, eu sou da produção, tô dando um rodinho aqui pra ver como é que tá a situação, pra controlar. As dançarinas do Pânico são as Paniquettes, as dançarinas do Tainon são as Tainettes. É isso aí. Responde pra mim, qual é a melhor cervejada do planeta? A do laboratório, com certeza. Vocês dois estão bebendo, Cantuaba? Estamos bebendo de Cantuaba. Isso que Cantuaba é afrodisíaco, né? É bem afrodisíaco. Eu acho que o rock depois vai ser massa, hein? Com certeza, com certeza. Ai meu Deus! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. 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 Vai dar. Vai dar PT, vai dar. Você gosta de dar PT com Cantuaba, com vodka, com whisky, com qualquer coisa ou misturando tudo? Só com Cantuaba. Continuamos aqui na balada. O 30 Bom Self Entrevista. Olha aqui o encontro. Olha só aqui o encontro. É nóis. O que vai acontecer? Rapaz, vai dar PT, não vai? Vai dar PT? Eu quero é mais! Eu quero é mais! Responde uma pergunta pra mim. Qual é a melhor cervejada do planeta? Cervejada do laboratório, a terceira edição ainda, tá? E tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, vai ser massa. Não, tem até eu morrer. Até eu morrer. Tomara que você não morra amanhã, velho. Não, no quê? Tem mais uns 10, 20 anos pra eu morrer ainda, rapaz. Amém. Amém, né? Olha o exalta aí! Nós também estamos ligadinhos no Mega Zoom, parsa! Zoom! Beirão! ivão! se Se você não quer me dar, o amor que eu sou ven throw, sinto mais vou te deixar, eu já não me sinto bem, possuo presencia, chequei a muita Etika e amor, vai lá e tchau, 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 tchau! O que eu posso fazer? Veja waspor pra você ganhou! Se você não quer me dar, o amor que eu sou ven throw, Você vai se o homem, né? Perdeu! Repórter por um dia aqui, seu nome esqueci. Você me chama de Nego Branco, faço parte do grupo Exalta Samba. Pra quem não conhece, né? Nego Branco. Nego Branco, você vai se repórter por um dia hoje no Megazum. Vou, rapaz, porque é o seguinte. Aqui no Megazum a gente também descobre talentos. E no meio do bar, trabalhando, batendo cerveja que nem homem, estava Evelyn. Que loucura, hein, gente? Tô aqui, ó. Sou uma louca. Invadi aqui o camarim dos meninos, sou uma louca. Fugiu do trabalho, né? Fugiu do trabalho. Vai perder dinheiro. Só que vocês não estão ligados. A Evelyn canta demais, quer ver? Não canta nada, gente. Eu não vou saber viver, sentir. O mundo não tem razão pra mim Pra vir aqui Ai, gente! Errou! Errou! Repórter por um dia hoje. Será que ele foi aprovado, velho? Tocador. Eu tô no Megazum aí. Estou já negociando pra comprar umas ações do canal. Vixi nosso, tô também, hein? Tô aí, tô aí, tô aí. Rapaz, olha, você, Jeffinho. Jeffinho, eu vi que você faz sucesso com as mulherada lá, cara. Depois que canta, o cara faz mais sucesso mesmo. É porque canta. É porque canta, né? Você gosta de cantar no microfone? Tem que cantar no microfone, não cantar nada. O meu rapaz! As mulheres também, pé do ouvido. O batedor aqui, que gosta de bater nos instrumentos. Ninguém. Ah! Não tem ninguém. Você bate desde pequenininho? Não, não. Oh! É dos carregas que elas gostam mais? Ah, sim. Dos carregas que elas gostam mais, velho. Esses cabelos grisalhos, dá muito respeito? Experiência, né, meu velho? Mais novo, te respeita? Tem que respeitar, tem que se não respeitar. Senão acontece o quê? A gente corre com ele, né, mano? Corre com ele, né? A gente corre com ele. Gente boa? Gente boa, gente boa. Se você tivesse uma filha, você deixaria ele namorar com sua filha? Não. Já diz tudo, né, velho? Que parada é essa, mano? Calma aí. Agora é uma DR aqui no grupo, né, velho? A cervejada do laboratório, pra vocês, como é que foi? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E a gente vai continuar aqui na cervejada, porque todo mundo bebeu até agora e a gente não bebeu nada, hein? A gente tava trabalhando. Não bebo, não bebo. Eu sou a Gator Leite. Bata aqui. Eee! Qual que é a minha vinheta? Mentira? Mentiroso. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela, nesse comparação, eu vou te dar um beijo, mas ela te repita. O que você acha dessa festa? Maravilhosa, Rafa! 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 Não, mas vem que a gente poderia dar um beijo. Eu posso. Por quê? Eu moro. Cadê? Eu não. Eu queria te pedir desculpa publicamente por ter cantado a sua mulher. Eu não sabia. Você é muito ciumento? Não, não. Qual que é a melhor cervejada do planeta? A cervejada do laboratório, amor. É melhor. Isso é seu mesmo? Não. É comprado. Ó, caíram bem vocês, né? Quer dizer, estão bem em pé, né? Sim, sim. Eu acho, né? Como é que a silicone é diferente? Não, amor. É a mesma coisa. É melhor ainda. Posso ver? Posso ver? Não, lógico que não, tá? É, são bem durinhos. Espera aí. Enquanto isso, enquanto isso, tem um cara aqui fazendo cosplay de boiola ou não, né? Não, sai fora, rapaz. Tá doido. E as mulheres? Só tem gatas. As melhores aqui em Guriri, ó. Só tem gatinha. Você vem com alguma, não? Não. Então, eu tô achando que você vai sair daqui sem ninguém, hein? Melhor rock do estado. Você parece uma pessoa muito famosa nas redes sociais. O Zambote? O Zambote? O negão do WhatsApp. Não, nem é, nem é, nem é. Tá te passando. É mega azul, caralho! Tem uma coisa escondida aqui dentro, não? Tem. Cerveja. Tudo nosso? Nada dele. Pera aí, deixa eu achar alguma coisa no seu cabelo aqui, pera aí. Não, não tem nada. Caramba! Tem o celular, pai. Que doideira. Assim que é bom, assim que é bom. Nossa, que que é isso, gente? Isso aqui é a data de fabricação? Data que mamãe me colocou no mundo e falou assim, arrasa, meu filho, que você vai pocar a boca do balão. 26 anos de terror. Você provando, você sabe a minha fase. O que é? Só você provando que você vai fazer. Não entendi. Não entendi. Porra, não é o que ele falou. Você conhece o trator de São Mateus? Esse aqui é MC o quê? MC o quê? Nada. Budog. Tem cara de MC, velho. Ele fala que é Budog. Tem cara de MC? Tem não, tem não. Jamais. Mas por que você tá tão triste hoje, pô? Você tava tão animado no último, pô? Tá bêbada? Tá. Que bêbada. Olha, esse aqui é conhecido em São Mateus, ou guriri? MC Budog, o rei da ostentação. Mostra seu iPhone pra nós. É, para. Porra, ficar me derrubando, meu filho. Cadê as notas de 100? Chega aqui, baiano. Que bom que ele me corta assim na torre da boca. Não. Olha, Dani Lima, não tá normal, não, gente. Não tá normal. É, 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 é. Ô, Budog, eu fiquei sabendo que quanto... Eu fiquei sabendo que antes de falar o valor do camarote, você já comprou. Porque você é rico. Ó, ó ostentação com o O maiúsculo. Oi, sandalo. Tudo bom, amigo? Amigo ou amiga? Não, então bebeu. Não tá aguentando nada. Você bebeu o que, menino? O que é que tinha na sua bebida? Tudo. Cachaça, tudo. Mas cadê seus contatinhos? Tá tudo no prêmio. No prêmio? Depois você me mostra todos, tá? Mostro, mostro, mostro. Não tô bonitinho, não tô? Tá, tá. Olha, tá organizado. Não, não tenho, não tenho. Muita gente bonita? Tem, tem. Aí nessa cervejada, desce Brahma, desce Skol, desce Glacial, desce Corbida, desce tudo? Desce tudo! Estou aqui com ela, a famosinha de Itaúnas, da segunda cervejada. A mulher que tem o maior airbag do planeta. Meu Deus. Como é que tá, como é que tá a cervejada pra você? Tá top, tá top. Vai sambar? Sim. Na cara das inimigas? Na cara das inimigas. Saímos de novo, Venecia. Já beijou quantas hoje? Não, hoje não. Eu vim aqui pra curtir. Namorada de namorada? Não, não tenho, não tenho. Você vai mexer a raba hoje? Claro, com certeza. É, é, e a Gomes tá com quem? Funky. Só funky? Só funky. Como é que, né? Tá comendo? Tá comendo... Comendo quem? Tá comendo comida. Comida de comer com a boca, não? Então eu vou lá, então eu vou lá, vou lá. Você quer ser comida? Quero. Tá comendo comida. Tá comendo comida. Estamos aqui agora com o Iago Gomes, o DJ que chegou aqui em Guriri e arrebentou tudo. Iago, qual foi a sensação dessa energia toda com esse público que você tem aqui hoje? Não, o bagulho foi total, muito foda, muito foda. A energia do público foi, ó, totalzão. E, ó, bagulho, espero voltar aí na cidade aí de novo. Muita gata? Muita, muita. Fiquei louco. Você foi assediado. Não, é, sempre, né? Mas, muita hora que eu cheguei lá, que as negas estavam quase aggando sua blusa. Que sensação é essa? Não, é sempre assim, graças a Deus, né? Mas, pô, não faço. Ele tá querendo já falar de aquela pergunta de como que vai ser o rock daqui a pouco. Olha, eu vou te falar, eu já não vou perguntar, mas daqui a pouco acabou o show. Agora é o quê? Acabou o show, vou ter que ir pro Rio. Pro Rio? É. Você vai ficar só no Rio? Não, só vou pro Rio direto aqui do aeroporto. Se eu passar ali no hotel rapidinho, ó, no hotel. Eu vou fazer o quê no hotel? É, pegar minha mala, né? Pegar minha mala. Só a mala? Só a mala. Tem certeza? Claro, absoluto. A mala é falsa. Tô fechadão com o Mega Zoom aqui em Guriri. Tamo junto, rapaziada. Que energia desse showzão aí. Você vem acompanhada, vem solteira? Sou casada. O maridão tá aí? Aqui atrás. Ele é ciumento? É um pouquinho. Missy Bulldog? Jamais. Você é casada com a Missy Bulldog? Sou. Meu Deus, que peça. É. Que peça, meu Deus do céu. Jamais, né, não. Eu não sabia que você tinha capacidade de pegar mulheres tão bonitas assim. Rapaz, é o jeito, né? É verdade. Bonita não é não, é rito não, né? Não, tá bem. Então é isso aí. Tô lembrado de você. Você estava no Safadão. Sou a rainha do Safadão, querido. Você arrasa. Aceita que dói minha noz. A cara no sol hoje não vai ser não. A cara na lua. Ai, mas graças a Deus que o frio passou. A festa tá maravilhosa. Beijo, Mega Zoom. Fique com Deus. E que venha o verão. E que venha o verão. Então galera, esse foi o nosso Mega Zoom de hoje na cervejada de Guriri. É isso aí. A cervejada do Laboratório. Terceira edição. Edição Guriri. Com a presença de John. John, e aí John? Foi uma uva esse baile. E esperamos o quarto. Vamos que vamos. Muito obrigada pela sua audiência. Se inscreva aí no nosso canal também. Youtube.com.br TV Megazul Oficial. E também curta nossa fanpage no Facebook. Facebook.com.br TV Megazul. E também você pode assistir através do site www.redenoticias.com.br Adiciona no Instagram. Rubens John. Valeu Vamp. Valeu Tainon Alves. Valeu galera da terceira cervejada. A maior cervejada do planeta. Massa demais. Tchau. Tchau.